Olá, você está no EXP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi, para que a gente possa conhecê-la e resolvê-la de maneira fácil. Vamos ao comando que diz o seguinte, o texto é um exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de. Então, a gente sabe que os textos discursivos podem cumprir diferentes funções sociais e a gente vai conhecer aqui, por meio dos comandos, aquilo que se apresenta enquanto teoria. Vamos conhecer o texto primeiro, para que a gente possa desvendar aqui o que são essas funções, essas possibilidades de funções sociais de um texto. Lá em cima, ela era linda, gostava de dançar, fazia teatro em São Paulo e sonhava ser atriz em Hollywood. Nós vemos que aqui há uma descrição de uma pessoa a quem o autor se refere só como ela. Era linda, gostava de dançar, sonhava em ser atriz em Hollywood. Tinha 13 anos, quando ganhou uma câmera de vídeo e uma irmã. Aqui nós temos uma quebra de expectativa, porque o verbo ganhar aqui está associando dois objetos diretos diferentes, de campos de significado diferentes. Uma câmera de vídeo e uma irmã. Então, aqui causa uma certa surpresa para o leitor. As duas se tornaram suas companheiras, quer dizer, a câmera de vídeo e a irmã. As duas se tornaram suas companheiras de experimentações. Adolescente, agora a gente conheceu Helena, vivia a criar filminhos e se empenhava em dirigir a pequena Petra nas cenas que inventava. Era exigente como a irmã. Então, a gente continua fazendo uma descrição aqui, mas agora a descrição daquilo que era a vida delas duas. Veja que os verbos estão no imperativo, desculpa, no pretérito imperfeito, para mostrar que é a descrição daquilo que acontecia. Era exigente com a irmã e acreditava no potencial da menina para satisfazer seus arrobos de diretora precoce. Aqui, em demarcação de tempo, por cinco anos, integrou algumas das melhores companhias paulistanas de teatro e participou de preleções para filmes e trabalhos na TV. Nunca foi chamada. No início de 90, Helena tinha 20 anos quando se mudou para Nova York para cursar artes cênicas e batalhar uma chance no mercado americano. Olha a situação de novo. Descrição. Deslocada, ansiosa, frustrada após alguns testes de elenco mal sucedidos, decepcionada com a ausência de reconhecimento e vitimada por uma depressão que se agravava com a falta de perspectivas, Helena pôs fim à vida no segundo semestre. Aqui, a gente não tem mais descrição, mas tem a narração do que aconteceu. Petra tinha sete anos. Vinte anos depois, é ela, a irmã caçula, que volta a Nova York para percorrer os últimos passos da irmã, vasculhar seus arquivos e transformar suas memórias em imagem e poesia. Então, ela vai lá percorrer os últimos passos para poder transformar as memórias da irmã em imagem e poesia. Helena é um filme sobre a irmã que parte e sobre a irmã que fica. É um filme sobre a busca, a perda, a saudade, mas também sobre o encontro, o legado, a memória. Um filme sobre a Helena de Petra e sobre a Petra de Helena. Sobre o que ficou de uma na outra e, essencialmente, um filme sobre a delicadeza. Então, aqui, a gente percebe que há o quê? Há uma apresentação daquilo que a gente vai encontrar em relação à construção desse filme. Quando a gente lê o comando aqui, que pede o gênero discursivo e a função social, e a gente lê o texto, pode ser que a gente fique meio perdido assim, mas e agora? O que eu responderia? Não é para ficar perdido, porque nós temos aqui cinco possibilidades únicas, fechadas em si, objetivas, e é nelas que a gente vai se concentrar. Por exemplo, nós temos aqui, eu vou colocar aqui do lado o nome função, que seria a função do texto, e vou escrever aqui função social. Ou seja, eu tenho um texto aqui, mas eu tenho que lembrar que ele vai para o que a gente vai chamar aqui de sociedade. Então, qual é a função social desse texto? Letra A diz o seguinte, Narrar por meio de imagem e poesia, por meio de imagem, não vi imagem lá em cima, já vou ficar desconfiado aqui, Cenas da vida das irmãs Petra e Helena. Olha, a intenção de narrar cenas das irmãs, a gente viu que aqui há uma predominância de descrição, e possivelmente essa narração pode estar dentro do filme, mas ela não está aqui. A gente tem uma descrição do que aconteceu aí que culmina na organização do filme. Então, a letra A não traz aí para a gente uma função desse texto, não é a finalidade dele. Letra B, a função, desculpa, o texto é um exemplar de gênero discursivo que cumpre a função social. Então, eu posso colocar assim, o texto cumpre a função social de descrever por meio das memórias de Petra a separação de duas irmãs. O que ele descreve aqui, a descrição, há sim uma predominância muito grande de descrição, mas é uma descrição do que aconteceu na vida das duas que culminou na organização do filme. Então, não é por meio das memórias de Petra. Esse por meio das memórias de Petra, a gente vai ver no filme, e não aqui no que está se apresentando. Então, a letra B também não pode ser. Letra C, o texto cumpre a função social de sintetizar por meio das principais cenas do filme a história de Helena. Olha, a gente não tem aqui as principais cenas do filme. A gente tem um caminho a respeito do que culminou no filme. Letra C não traz essa informação que está aqui. Na letra D, o texto cumpre a função social de lançar por meio da história de vida do autor um filme autobiográfico. Não é um lançamento, porque no lançamento a gente vai ver ali cartazes, vai ver cards, em breve, você vai se surpreender. Então, o lançamento traz uma outra linguagem que não é essa daqui. Letra D também não. E eu não posso dizer só sobrou a letra E, então a letra E é a certa. Eu vou analisar, vai que eu errei aqui em alguma coisa. Então, é importante a gente olhar também aqui embaixo. Letra E, o texto cumpre a função social de avaliar por meio de análise crítica. Tem uma análise crítica? Tem. Tem uma análise crítica, sim. Porque nós temos aqui, quando se faz essa descrição, a gente culmina aqui na apresentação do filme, dizendo que é um filme sobre a delicadeza. Olha aqui a nossa análise crítica. Avaliar por meio de análise crítica o filme em referência. Então, temos um filme em referência, quando a gente diz aqui, é um filme que busca, e temos a análise crítica. Nossa letra E está justificada, por isso ela pode ser marcada com toda segurança. Já eliminamos as quatro que estavam erradas, nós reconhecemos aqui, aquela que está certa, em função do que está no texto. É simples, fácil, prático, e te dar mais tempo para poder correr para a próxima. Você está no nosso canal. Se não se inscreveu, inscreva-se. Curte esse vídeo, faz seu comentário e a gente já vai para a próxima questão. É assim aqui no EXP.